Sou o Thiago Gomes, eu sempre trabalhei na área financeira, né? E chegou um momento que aquilo não tava mais fazendo sentido pra mim, porque eu trabalhava, assim, média de 10, 12, às vezes 14 horas por dia. E aí, por conta de vários problemas de saúde que eu fui tendo, o gastro virou pra mim, né? Falou, você tem uma gastrite leve. Eu falei, pô, mas toda semana eu tô indo pro hospital. Eu almoço, vomito. Gastrite leve causa isso? Ele falou, não, isso é estresse. E aí, depois, a última vez que eu passei muito mal, eu lembro que a minha visão apagou. Tinha um sofazinho, assim, do lado. Eu caí naquele sofá e me colocaram no táxi e me levaram pro hospital. E, tipo, eu já tinha ido pro hospital na sexta, na segunda, e na quarta-feira eu tava no hospital de novo. Aí eu falei, cara, essa não é a vida que eu quero viver. E a frase que me matava pela cabeça, assim, Thiago, você perdeu pela vida. Isso mexeu muito, assim, comigo. Eu tava totalmente perdido, eu não sabia quem eu era, eu tava fazendo terapia, sabe? E aí eu fiz a minha primeira formação em coaching. No meio da formação veio aquele insight. É isso que eu quero fazer. Mesmo eu tendo me formado, eu não me sentia tão preparado. Porque eu não me sentia seguro pra cobrar. E isso pra mim era bem difícil. Eu falava, cara, não tô conseguindo, não tá rolando esse mês. Mês também não tá rolando. Eu falei, o que que tá faltando? E aí eu começava a perguntar pra várias outras pessoas. Ah, mercado tá difícil. Aí você falava, cara, não. Mas, pô, tem gente vivendo disso, sabe? Eu preciso achar um meio. Aí a minha amiga me apresentou ao IBC. Aí eu conheci o Zé Roberto. Eu senti o que que era, porque o método do IBC pra coaching, ele trazia aquilo que eu tava buscando. E aí eu falei, ah, chegou a hora de eu investir nisso. E aí no primeiro dia, eu aprendi as ferramentas como autofeedback, a roda da abundância. E essa conexão, esse método de fazer coaching, de você realmente conectar, fez toda a diferença pra mim. Porque aí eu consegui ser mais empático, sentir de verdade a dor daquele cliente, e acho que criar uma sintonia de alma. Cara, quando eu terminei o curso, eu bati no peito e eu falei assim, meu, vou pra cima. Falei, porque agora eu aprendi que eu sou capaz. E aí no primeiro mês eu fechei três clientes. Então, tipo, eu nunca tinha fechado três processos de coaching no meio só. Foram surgindo várias entrevistas de coaching, várias sessões. Quando eu vi que a minha agenda tava cheia de entrevistas, de pessoas me procurando pra fazer coaching, eu falei, meu, o negócio tá virando. A coisa tá realmente acontecendo. Hoje eu atuo como, principalmente, como coach de carreira e realização profissional. Depois que eu saí do emprego, né, faz dois anos que eu não piso no hospital por problemas de saúde. Por isso pra mim é um ganho enorme. Hoje eu vivo de coaching, né, eu consigo atrair clientes. A coisa tá fervilhando e você fala, cara, que legal, se eu puder ter 24 horas pra fazer esses atendimentos, eu vou fazer. Porque eu sei que agora eu sou coach de verdade. Eu sei que agora eu falo pra fazer isso, Eu sei que agora eu fui um aula galera. Eu sei que agora eu tenho exatamente isso, Eu sei que agora eu tô citando, eu thinko hoje eu tô teatral. Eu sei que agora eu vou fazendo isso, eu sei que agora eu tô teatral. Obrigado.